Quinta-feira, 5 de junho de 2014. Pedrão, prepara aí que nós já estamos em ritmo de Copa do Mundo. E olha, dia 12, abertura, é isso, Pedro? Dia 12, abertura, o Brasil para. Brasil para porque quem gosta de futebol brasileiro faz tudo pro futebol, né? Torcida, ele gasta o que tem e o que não tem para acompanhar uma boa partida de futebol. Se falando de Copa do Mundo, né? Já estamos em ritmo de Copa. Dia 12, todo mundo ligado aqui na tela da Band para acompanhar a abertura da Copa do Mundo 2014. Vamos começar aqui, vamos trazer o assunto aqui para São José dos Campos. Só lembrando que em Massaguaçu, policiais militares envolvidos com quadrilhas. Como é que pode, vai confiar em quem? Fala pra mim. Não sei. Caraguatatuba e Massaguaçu, a polícia prenderam armas, drogas, uma série de coisas relacionadas ao crime, inclusive policiais militares ligados a quadrilhas de roubo. E você vai saber mais detalhes. Vem pra câmera 2 aqui. Hoje pela manhã, nós acompanhamos com exclusividade mais um crime, lamentavelmente, um pintor que saía da casa dele para o trabalho. 7h30, 7h15 da manhã, vem pra um aqui. Ele saía do trabalho e se dirigia para o carro. Quando um outro veículo, vocês vão saber os detalhes que a nossa reportagem, o nosso cinegrafista Barba Rala registrou tudo. Inclusive, a marca do carro que teria sido utilizado no crime. Prender esses indivíduos dos campos, desta vez na rua Francisco José da Costa, região norte de São José dos Campos. Estamos entrando a rua aqui interditada, as viaturas da polícia militar já no local, agentes de trânsito que fazem agora a preservação até a chegada da perícia e também do carro para a recolha do corpo. Mostra aqui a distância, o Djalma vai mostrando aqui a distância, o corpo coberto sendo preservado nesse momento. As primeiras informações dão conta de que se trata de uma pessoa de aproximadamente 40 anos com um tiro no tórax lá do esquerdo. Tudo isso vai ser averiguado, é claro, após a perícia. A gente vem acompanhando ali os policiais militares que fazem a preservação do local para evitar qualquer violação aqui que venha prejudicar as investigações. Daqui a pouco, a equipe de homicídios da Delegacia de Investigações Gerais também deve estar aqui no local e iniciar então a investigação para chegar até o autor de mais este crime cometido em São José dos Campos. A gente vem mostrando as imagens agora, a equipe de homicídios da Delegacia de Investigações Gerais já no local, a polícia militar, primeiro órgão de segurança a chegar no local, já preservando para iniciar então a investigação. E é isso que você vai acompanhando nesse momento com exclusividade para o Vale Urgente. É mais um homicídio registrado em São José dos Campos, as causas, o motivo que teria levado o atirador a dar cabo desta pessoa ainda é uma incógnita. A equipe começa a coletar agora os dados para iniciar então a investigação. Vamos ter provavelmente mais uma caçada a esse atirador. Ali você vai acompanhando os investigadores já fazendo a coleta de dados, as informações coletadas no local. Pelo que a gente pode observar, o Djalma tem ali as imagens e vai mostrando as sapatos espalhados ali pela calçada. A gente vai registrando essas imagens que são importantes também. Parece-me que o calçado da vítima também foi retirado. Quando ele tentou correr e acabou perdendo o sapato, eu não sei. Isso tudo vai ser averiguado, está sendo coletado aí os dados, as imagens e as provas também do Departamento de Investigação da Homicídios de São José dos Campos. Todos os detalhes são registrados que tudo isso fará parte de uma investigação detalhada para chegar até o autor de mais este crime. Provavelmente a vítima estaria neste carro, neste chevette, até porque a chave que estaria em posse da vítima caiu ao lado dele. E se trata de uma chave de Chevrolet, uma chave de chevette, esse provavelmente seria o carro dele. Isso tudo vai ser investigado, os dados estão sendo coletados pela equipe de homicídios da Delegacia de Investigações Gerais de São José dos Campos para saber o motivo que teria motivado mais esse crime em São José dos Campos. Olha, vários detalhes. Vem para cá. Eu não sei se a gente consegue colocar aqui em detalhes... Ô, Buba, coloca para mim aqui em detalhes da cena do crime, que o carro, esse é o carro da vítima, esse é o carro da vítima e agora já chega a informação para a gente. Muito obrigado aí ao Departamento de Homicídios, ao doutor José Henrique de Paula Ramos, ao Washington, ao investigador Alexandre. 44 anos a vítima e foram quatro tiros. Para aqui para a gente entender aqui. O carro que atirou nele em alta velocidade e o motorista pisou no freio. Olha só. A frenagem é bem clara. Ele acabou batendo na guia o pneu. Pode colocar em tela cheia que eu vou explicando aqui para quem está em casa entender. Olha só. O cara veio, fechou. Ele saía da casa dele, mora do outro lado da rua, morava. Atravessou, provavelmente na calçada. O carro veio com violência. Eu acredito, não sei, mas isso que requer agora o serviço de inteligência da Polícia Civil em chegar a essa conclusão. Eu acho que no primeiro momento tentaram atropelar esse homem. Não tendo êxito, já foram para a execução. O carro começou a frear aqui, e foi embora. Deslizando até lá na frente. O impacto na guia do pneu foi tão forte que arrancou um pedaço da borracha. Segue as imagens aí para mim. Pode seguir as imagens. Pode soltar. Olha só. Eu vou encontrar aqui. Para aí, para aí. Volta um pouquinho só. É esse ponto aqui que eu quero. Aí, tá bom. Dá para ver aí? Dá, né? Nesse canto aqui, ó. Se você vier para mim aqui, junto, eu mostro aí. Depois você vê em tela cheia. Isso aqui é um pedaço de borracha que bateu aqui, ó. O cara veio com um carro, provavelmente novo, em alta velocidade, bateu aqui. Olha só. É um pedaço da borracha que eu estou mostrando aqui para vocês, que arrancou do pneu do carro. Abre a tela agora para a gente mostrar aqui onde bateu. Vai, vem para cima aqui, Buba. Olha aqui. Bateu, tirou um pedaço e foi esfregando na guia até o final. Agora, aqui é onde bateu, né? Na guia. Mais um detalhe. Havia moto, porque nós ouvimos as pessoas. E as pessoas disseram lá que ouviram. Olha só. A primeira batida foi aqui, ó. A primeira batida foi no meio fio. Provavelmente desceram atirando e seguiram à frente. Aqui arrancou um pedaço da borracha. O Eduardo mostrando agora com mais detalhe. Bom, não só isso. O nosso cinegrafista encontra uma calota desse carro aqui, recente. Que foi, olha só. Pregada no muro. Força de expressão. A calota, com a batida, ele bateu essa parte aqui naquela guia que nós mostramos. A calota, aqui a roda do carro, bateu na guia. Obviamente, soltou a calota e ela veio parar nesse ponto aqui. Essa batida aqui foi naquela guia que nós mostramos lá. E já soltou, então, o carro. É um Volkswagen. A polícia já sabe que o carro é um Volkswagen. Mas, pode não ter sido os ocupantes desse carro aqui que atiraram na vítima. Por quê? Porque as pessoas das imediações, os moradores ali, ouviram o barulho do carro esfregando na guia e ouviram o barulho de moto. O sujeito acelerando. Então, eles imaginaram que os tiros fossem da moto, né? Aquele retrocesso que eles fazem lá, que eu não me lembro o nome. Carro da vítima. No primeiro momento, já se imaginava que ele era um pintor. Manchas de tinta no sapato. E também o pincel, né? E a família triste. E a gente fica triste também com a família. Que solidário a família. Porque é a família que sofre. O motivo que teria levado os marginais a atirarem contra esse homem de 44 anos, um pintor, na rua Francisco José de Castro, zona norte de São José dos Campos, da Costa, retificando. Francisco José da Costa? Essa rua aí que nós estamos acompanhando, a polícia não sabe ainda o que teria levado o sujeito, se algum acerto de contas. A gente não sabe ainda. Mas o nosso trabalho está sendo feito e a gente vai acompanhar até a prisão desses indivíduos. Aqui na 1, o homem de 44 anos estava saindo para trabalhar. As pessoas que moram nas imediações disseram o seguinte. Bom, pelo que a gente observa aqui, nós que somos vizinhos, não tinha problema com ninguém. Pelo menos com ninguém da rua ali, né? E agora? Quatro tiros. Certeiro. Nós perguntamos para os vizinhos, eles ouviram quatro disparos. No corpo da vítima, quatro perfurações. Prender os indivíduos. Chegar até os indivíduos é uma questão de tempo. Nós estamos aqui acompanhando, tenho certeza que o doutor Leon, delegado seccional de São José dos Campos, já está também acompanhando o caso, bem como o doutor José Henrique de Paula Ramos e a equipe de investigações de São José. A perícia chega e são cenas tristes. A perita, o corpo da perícia agora de São José dos Campos, o corpo de peritos. Tem aí uma perita nova agora. Ali o Capote também. Chegou primeiro ali para fazer a avaliação. Doni Capote. Trabalho bem feito pela equipe. Eu fico tranquilo aqui com relação à elucidação desse caso. Sabe por quê? Prender esses indivíduos é uma questão de tempo. E nós vamos acompanhar. Por que a gente vai acompanhar, Pedro Mariano? Porque o Vale Urgente... O Vale Urgente não esquece. Jamais. Vou para o intervalo e volto já.